Vocês viram que também tem esse efeito muito chato que ele está mudando a cor do background quando põe por cima. Esse daqui é outro elemento CSS chamado Rover. Eu vou mexer nele também porque eu não quero. Eu vou vir bem aqui. Sempre que a gente for mexer em um elemento, você tem que saber qual elemento que está sendo aplicado aquele estilo. Para conseguir remover o estilo dele. Eu vou vir bem aqui no sidebar, active e no não active. E eu vou aplicar... Beleza. Vou vir aqui e vou aplicar outro estilo que vai ser padrão para todos. Como eu sei que essa aba só está aplicando algo que não está ativo, eu não preciso especificar. Eu coloco dois pontos e coloco a palavra Rover. Porque eu sei que tem certos estilos que só são aplicados quando o mouse está em cima do elemento. E esse é um desses estilos. É o que ele está falando. Quando na classe sidebar, no elemento contagia, que é o link, Rover. Quando estiver em cima dele. Eu vou atualizar. Vocês viram que agora já não está mais? Tanto que para mostrar para vocês, para ficar mais claro, eu vou colocar aqui fora. Eu vou colocar toda vez no sidebar, que estiver em cima de um link, eu quero que o background seja red. Vou atualizar. Não mudou nada, mas se eu colocar em cima, ficou red. Entendeu? Aqui é a mesma coisa. Eu só estou falando para ele que eu quero que quando estiver em cima ou quando não estiver em cima, o mouse, ele aplique o mesmo estilo. Que ele fique da mesma cor, que não mude nada. Que o texto continue centralizado, o background continue dessa cor, continue sem borda. Perfeito.